Via da Moda Voltamos a apresentar Via da Moda A ViaVai está com toda a loja com 30% de desconto. Todos os produtos que vão aparecer no nosso editorial, mas tudo que tem na loja, são peças de Belo Horizonte, ou seja, são peças com uma qualidade indiscutível, estampas únicas e todos os produtos da loja estão com 30%. Agora não deixe para amanhã, corra, porque quem chegar primeiro leva as peças e não tem peças repetidas. Então confira no nosso editorial e toda a loja com 30% de desconto. Bom desconto e venha para ViaVai você também. Bom desconto e venha para amanhã, corra, para amanhã, corra, para amanhã, corra, para amanhã, corra, para amanhã. Bom desconto e venha 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 para amanhã. ViaVai. ViaVai. Chique é ser inteligente.